Programa Planeta Turismo de hoje, desembarca em terras goianas. Estou aqui, próximo da cidade de Niquelândia, em Goiás, para viver uma grande experiência num lugar que eu sou assim encantado, apaixonado por essa região, que é a região da Serra da Mesa. Aqui é o paraíso dos Tucunares, para quem gosta da pesca esportiva, com certeza encontra um dos melhores lugares numa represa, a quinta maior represa do mundo, uma imensidão de água, um lugar que encanta e com ótimas possibilidades. Claro que não só a pesca, tem toda a parte do turismo ecológico também, o lago oferece ótimos pontos de observação de pássaros, aves, a gente sempre encontra com muitas e para quem gosta de fotografar também é um prato cheio. E claro, para que tudo isso seja possível, eu estou contando com a infraestrutura da pousada Vida de Peixe, um lugar familiar, um lugar onde você pode vir com a esposa, com os filhos, com os amigos, enfim, um lugar que te oferece conforto, tranquilidade, ótimos serviços, tem um restaurante incrível, acomodações que você se sente em casa, um lugar perfeito para essa natureza toda. e um atendimento muito especial de toda a equipe aqui do Edu, que nos recebe sempre com muito carinho, oferecendo sempre o melhor para que a gente possa viver uma grande experiência aqui na Serra da Mesa. Então, eu te convido hoje para que você participe do nosso programa, venha fazer essa viagem junto com a gente para conhecer um pouquinho mais desse lago, espero ter a sorte de pegar grandes peixes, cruzar aí com muitos pássaros, muitas aves, para que a gente possa mostrar muita coisa bonita para você durante o nosso programa. Está preparado? Então vamos embarcar juntos nessa aventura do programa Planeta Turismo. Planeta Turismo. Planeta Turismo. Planeta Turismo. Agora sim, meu querido Tucunaré, você apareceu para nós, para começar essa nossa aventura. Pequenininho, mas é bom, para começar não importa. É o nosso primeiro peixinho aqui, contando com todo o apoio do querido Breno, Então, nosso guia, guia amigo já, porque já participamos aqui de outros momentos especiais juntos. Sempre muito cuidadoso, muito prestativo, o tempo todo buscando os melhores lugares aqui na represa. Está aí, pequenininho, mas para começar o dia é sempre especial ver o ataque de Tucunaré. Está escuro, não é, Breno? Olha, o bichinho está escuro de tudo, né? Então, aproveitando aqui, vamos já liberar esse daqui. E aqui ele vai crescer com certeza, vai trazer muitas alegrias para quem vier pescar. Então, só para você se situar junto com a gente, eu estou aqui na represa Serra da Mesa, no estado de Goiás. Um lugar realmente é maravilhoso, que envolve toda essa parte de pesca, mas também você pode fazer um pouco de turismo ecológico. Tem os lugares especiais que o Breno conhece, aqui tem algumas cachoeiras aqui que dá para chegar, tem a Serra Preta, enfim. Tem muito lugar contando com toda a infraestrutura e apoio da pousada Vida de Peixe, né? Onde a gente tem o conforto, a tranquilidade, um lugar que você vem com a família, com os amigos, vale a pena. E vamos desfrutar dessa pescaria de Tucunaré, que é sensacional. Tinha visto uma movimentaçãozinha ali, eu falei, tchau. Foi eu atrás da isca e foi pequenininho também, mas começando o dia com atividade, que isso que é o gostoso. Onde está o pequeno, pode estar o grande, em qualquer momento, pode dar aquela explosão gigantesca. Vamos lá. Está tranquilo aí. Mas é bem pequenininho. Vamos ver lá. O verão tira. Mas é impressionante essa coisa do movimento do peixe. E muitas vezes tem gente que acha que a condição climática não interfere na pescaria, acha que é bobagem e tudo. Mas nós tivemos uma noite muito fria e ontem o lago estava literalmente parado. Essa noite que passou agora, já uma noite mais quente, não ventou tanto tudo. E hoje o peixe já está mais ativo novamente. Então, para ver o quanto isso também pode interferir. Nós estamos num momento aqui do lago da Serra da Mesa, que a água subiu muito, nunca teve tão alto. Está com mais de 85% da represa cheia. Então, só para vocês terem essa noção do que é toda essa infraestrutura. Está aí. Esse daqui é bem pequenininho. Mas para você ver como o tucunaré é um peixe que, não importa o tamanho, quando ele quer atacar a isca, ele vai atacar. Vamos soltar aqui do outro lado. Aqui está mais bonitinho. Para ver ele, que vai crescer muito ainda. Olha, que espetáculo que ele deu. Já saiu pulando aqui, mostrando toda a sua força. Vamos lá, que esse negócio está começando a ficar bom. Eu gosto assim, quando tem movimento. Inscreva-se nas nossas redes sociais. O nosso canal no YouTube. O canal Planeta Turismo. Lá estão todos os nossos programas. O nosso Instagram e também o nosso Facebook. O nosso Instagram e 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 o nosso Instagram. Nessa senhora, o que foi isso? Ah, meu Deus do céu. Esse foi muito maluco. Esse foi muito maluco. O cara deu e saiu todinho da água, gente. O que foi isso? Começando a melhorar, garoto. que que foi isso que salto foi esse que esse peixe deu ele voou na isca literalmente que coisa incrível olha, tá aí ó, esse peixe deu um salto quando ele foi na isca que foi impressionante eu tô assim impressionado como ele tá escuro o tucunaré aqui agora acho que eu nunca vi o tucunaré tão escuro aqui esse é o amarelo esse é o amarelo, esse daqui ele tá bem escuro mesmo ele tá bem não sei se camuflado com a cor da água, mas olha como ele tá bem escurão, olha a cara do ai, que coisa linda ah, peixe maravilhoso esse é o peixe que todo pescador sonha, vou soltar ele aqui do outro lado mas, tranquilinho sai bonitinho que você deu você deu um pulo tão lindo ele tá tão escuro que não dá nem pra ver ele na água direito ó mas ele deu um salto tão lindo que a isca bateu na água a isca bateu ele foi sensacional momentos da pescaria cenas que só a gente muitas vezes consegue ter a chance de sentir observar de perto nossa senhora agora não foi que duas batidas bonitas que deu bateu uma bateu duas na segunda ficou é tá começando a melhorar essa brincadeira nossa aqui na Serra da Mesa tá começando a crescer ó ó o bicho forte ó bicho forte você é hein não parece mas o peixinho que tem força é esse viu ó Tucunaré é tudo de bom é emocionante ver ele atacando a isca é sempre uma sensação maravilhosa cada vez que esse peixe vem e ataca você fica assim encantado tá aí ó mais um Tucunarézinho pequeno mas bonito e que pancada e que força que esse peixe tem né é acho que só quem pesca esse peixe já pescou esse peixe sabe exatamente do que eu tô falando da emoção que a gente tem cada vez que tem uma brigazinha dessa gostosa e sempre praticando o nosso pesque solte preservação desses lugares é primordial né dos peixes a gente cuidar do meio ambiente cuidar da natureza e eu acho que a pesca esportiva o turismo de uma forma geral tem essa obrigação né nós enquanto pessoas que gostamos do turismo que utilizamos o turismo como negócio a gente tem que ter essa preocupação de cuidar e de preservar desses lugares especialmente desses peixes maravilhosos que nos proporcionam momentos tão especiais inscreva-se nas nossas redes sociais o nosso canal no Youtube lá o canal Planeta Turismo lá estão todos os nossos programas o nosso Instagram e também o nosso Facebook o nosso Facebook oi pegou da bicuda olha o tamanho da bicuda gente do céu nossa senhora que bicudona linda que saiu da onde veio essa bicuda do nada rapaz do céu que coisa linda uau só vi o movimento do e tomando ali que coisa maravilhosa maravilhosa ela riscou a água como nossa um torpedo mesmo parecia fiquei olhando eu falei uai que pegou pelas costas ela errou a isca mas que bicuda linda que surpresa boa olha aí a Serra da Mesa o lago da Serra da Mesa nos surpreendendo com esse peixe que eu adoro também com muito cuidado aqui porque a isca acabou pegando pelas costas dela por cima né e ela deu uma riscada na água maravilhosa com calma aqui não perder esse lindo peixe opa aí bicudona é sair fora né aí agora sim Breno que bela bicuda gente que momento especial que essa bicuda nos proporcionou que riscada que ela deu na água assim maravilhosa vou até vir aqui na parte mais tranquila aqui pra gente poder liberar mas são as surpresas da da pescaria né quando você menos espera acontece aí a gente atrás do do tucunaré e olha que apareceu que bela bicuda descansa bonitinha aqui pra você sair linda você deu um espetáculo pra gente que riscada de água que você deu hein que saída linda ó ela deu uma saída ali naquela parte rasa ali que foi algo espetacular que saída Música Aí bateu e ficou garoto De trás da moita literalmente Literalmente saiu atrás da moita Bateu bonito ali Ah, escapou aqui no finalzinho Música Poiou e pegou Bonito, bonito, bonito Bem no meio da quiçaça ali Rapaz Deu pra ver o movimento dele todinho Ele fez a marola Daqui a pouco ele Oh, coisa linda Vem cá Vem cá que pesou Começou a aparecer o azul Meu querido Breno Começou a aparecer o azulão aí Começou a ficar bonito o negócio Vem cá garoto, não escapa não Oh, aí sim Gente do céu Que emoção Olha Tô com um arezinho desse tamanho aqui já Pancada que ele deu na isca ali Deu pra ver todo o movimento dele Toda a ação do peixe Realmente é sensacional Agora ó Aproveitando que aqui tá rasinho Que a água tá clarinha Acho que dá pra gente ver Ele sair bonito aqui também, né Ó Obrigado, viu Por essa emoção especial Que você nos deu E por fazer parte hoje Olha lá, olha lá, olha lá Tacou bonito Tacou bonito Que coisa linda Deu pra ver o movimento todinho do peixe, gente Olha, é um cardume grande, cara É um cardume grande Deu pra ver o movimento Que coisa linda Aí os pequenos Olha lá, olha lá Estão embaixo E tomando linha Olha isso Não vou nem forçar Porque é bonito Tucunaré E tá na beiradinha A isca tá na beiradinha da boca dele Ele enroscou ali numa quiçaça, ó A isca tá na beiradinha Tá muito na beirada Nossa Vamos ver se a gente consegue tirar esse peixe Meu Deus do céu Olha lá, tá do lado dos dois Ai, se desce pra mostrar Um do lado do outro Ele tá bem aqui na quiçaça Olha lá, o outro embaixo, ó Olha que coisa linda Tá bem na galhada Vamos ver se a gente chega lá, Breno E mete esse passaguá Porque esse peixe a gente precisa mostrar Olha, olha Estão tudo aqui, ó E ele entrou na galhada aqui, gente Olha que coisa linda Ó, soltou Que beleza Nossa, que emocionante foi isso Emocionante Tá na beiradinha Mas vai pegar Pegou Gente do céu 61, quase 62 centímetros Agora eu vou pro clube da cara preta Da pousada vida de peixe Todo mundo que consegue um tucunaré acima de 60 Entra pro clube da cara preta Ganha um boné Depois eu vou mostrar pra vocês E tá aí Que emoção que foi esse peixe Que coisa linda O que ele fez foi incrível Graças ao nosso guia, o Breno Que falou, ó Tem peixe grande ali E tinha um cardume E esse era um dos peixes E por sorte Ele que atacou A nossa isca no final E só tenho gratidão pra você Por esse momento tão especial Que você nos proporcionou Agora sai bonito aqui, ó Que é pra todo mundo ver você Saindo aqui lindão, ó Sai devagarzinho Isso Sai bonitão assim Com toda elegância Olha que coisa linda Olha que coisa linda Nessa água aí Maravilhosa A gente poder Ver de pertinho Esse peixe maravilhoso Lindo demais Eita Tucunaré Obrigado Obrigado Por este Por este momento De pura emoção Né É isso Então Breno Obrigado pela Paciência E pela visão Né Que eu falo O guia realmente Ele é Fantástico Porque Sem eles A gente não Não é nada Na pescaria Como eu falei Pra vocês Ontem Tive o grande Prazer Junto com Meu querido Breno Aqui De pegar Um Tucunaré Acima de 60 Centímetros Nessa pescaria Incrível Aqui na Serra da Mesa Como eu disse A pousada Vida de Peixe Tem uma coisa Muito legal Que é premiar Os pescadores Todo mundo Que vem pra cá Quando consegue Atingir Essa marca É Não é isso É Nós temos O clube Do Cara Preta Quem pega Um Tucunaré Acima de 60 Centímetros Entra pro clube E ganha o boné E o adesivo E vai pra galeria Do Instagram Do Cara Preta Olha Então agora Eu vou fazer parte Dessa galeria Tão especial Agradecer A toda a equipe Aqui Da pousada Vida de Peixe Deixa eu trocar Agora Vou tirar Do Planeiro Turismo E vou botar O Cara Preta Agora Bem vindo ao clube Olha aí Agora eu vou também Colocar esses adesivos Gente É muito legal Aqui É muito legal Essa iniciativa Parabéns A toda a equipe Da pousada Porque realmente É uma iniciativa Que motiva o pescador Motiva quem vem pra cá Nessa estrutura maravilhosa Que eles tem aqui É o que eu digo É recebido aqui Como se estivesse em casa É uma família Que cuida De famílias Não é verdade É bem isso Que vocês fazem aqui Você, seu pai Todos os guias Que trabalham aqui Enfim Então Nós vamos voltar Porque nós temos Uma meta ainda Né Breno Tem que bater a meta Nós temos que Agora chegar lá em cima Agora a gente ficou animado Com a história E nós vamos buscar Um maior ainda Espero que vocês Continuem acompanhando E venha aqui Pra pousada Vida de Peixe Quem sabe você Não vai fazer parte Também do clube Da cara preta E da cara preta Que coisa linda Olha que coisa linda Olha isso Que arranque Olha que coisa linda Foi uma Duas Três Quatro Aí alguém falou assim Vai pegar Vai pegar Vai pegar Que bonito Bonito Que bonito Meu Deus do céu Uau Que espetáculo Que espetáculo Que espetáculo Uau Lindo demais Show de tucunaré Vem no garoto Que maravilha Cinquenta e seis Cinquenta e seis Cinquenta e seis Um pouquinho menor Aí ó Mais um tucunaré Lindo Aqui da Serra da Mesa A gente mediu Deu cinquenta e seis centímetros Na sequência Do de sessenta e um Um ataque maravilhoso Fica quieto aqui Menino Não vai fugir agora Deixa eu terminar De te mostrar Bem devagarzinho Pra gente ver ó Vai embora Bonitinho Vai Vai bonitão Que você deu um espetáculo Pra gente Agora sai bonito Que é pra todo mundo Poder te ver Você saindo E dando aquele show Especial Aí Ó Coisa linda Esse lugar é muito especial E eu sou Suspeito pra falar aqui Da região da Serra da Mesa Cidade de Niquelândia Em Goiás É uma represa incrível Oferece muitas possibilidades Pra quem gosta da pesca esportiva Obviamente Vai encontrar aqui O paraíso dos tucunarés Então você vai poder Desfrutar desse peixe Que é maravilhoso De outras espécies Há uma diversidade aqui no lago Peguei bicuda A paiari Enfim Tem uma grande diversidade de peixe Que a gente acaba encontrando Aqui Até tambaqui A gente pode Fisgar de repente Estando aqui Na represa de Serra da Mesa Um lugar convidativo Tanto pro turismo De pesca Como pro turismo ecológico Eu falei Tem pássaros Os aves Pra quem gosta de fotografar Tem uma diversidade também Muito grande nesse sentido Você vai ver arara Tucano Enfim Venha que você Não vai se arrepender De viver grandes momentos Aqui Nesse paraíso Pro turismo De uma forma geral Que é a Serra da Mesa E é claro Vindo pra cá Você vai ficar hospedado Na pousada Vida de peixe Com todo conforto Toda tranquilidade O atendimento Dos meus amigos Do Edu E de toda a família Realmente é muito especial Comida maravilhosa As acomodações São incríveis Chalés excelentes Uma infraestrutura Com piscina Olha É uma pousada Que você Se sente em casa Você vai ficar aqui Com muito conforto Muita tranquilidade Contando obviamente Com o apoio dos guias Quando você sair Para fazer turismo Ou para pescar Tem guias maravilhosos Na pousada Para atender todo mundo Então espero que você Tenha gostado Que você tenha curtido Fica o meu convite Acesse as nossas Redes sociais Programa Planeta Turismo No Instagram No Facebook E também o nosso canal No Youtube Já já Esse programa Estará disponível No nosso canal do Youtube Para quem viu Pode rever E para quem perdeu Pode assistir Através do nosso canal Tá certo? Semana que vem Eu te convido Obviamente Para um novo encontro Para mais uma viagem Mais uma aventura Do programa Planeta Turismo Sempre na sua companhia Tchau, tchau E até lá Tchau, tchau Tchau, tchau